Ok. Deixa eu só... O prefeito também de Juazeiro está aqui, essa audiência é um pouco informal, mas... Paulo Bonfim, que é o prefeito de Juazeiro. Isso, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, deputado, pela oportunidade. Quero agradecer as presenças aqui dos deputados da Bahia, Sérgio Brito, e o deputado eleito, ex-prefeito de Juazeiro, Isaac Carvalho. Doutor Amaury tem tratado da parte técnica, e aí eu venho acompanhando esse processo já há alguns anos, eu pedi a fala para tentar fazer com que os senhores entendam a importância dessa obra para a cidade de Juazeiro, Petrolina e toda aquela região. Nós temos nesse para e começa, deputado, pelo menos seis anos, essa obra inicia para na área urbana de Juazeiro. Foi retirada toda postiação nesse trecho da área urbana, onde essa área será contemplada, e a nossa cidade, que é conhecida mundialmente como a capital mundial da Bossa Nova, terra de João Gilberto, terra de Ivete Sangalo, área urbana sem energia, há seis anos. A gente precisa de uma providência e da sensibilidade dos senhores. Juazeiro e Petrolina contemplam uma média de 700 mil habitantes. O mercado do produtor nosso, o nosso SEASA, que fica colado no início dessa obra, representa para o Nordeste o que o mercado do produtor, o SEASA de São Paulo, representa para todo o Brasil. 90% da manga e 93% da uva, que vai na mesa de todo brasileiro, sai de lá do Vale do São Francisco. A importância dessa duplicação dentro da área urbana de Juazeiro é muito grande para toda a região norte do nosso estado. Então, a minha participação aqui não é nem para falar de área técnica, porque conheço pouco disso. Agora, o prejuízo que a nossa população vem sofrendo há seis anos. Primeiro, a área urbana às escuras. Depois, essa obra que inicia e para, começa e para, tem trazido um prejuízo muito grande para toda a região norte. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de falar. E gostaria muito, muito mesmo, de coração, poder contar com a sensibilidade dos senhores e dizer da importância dessa obra, não só para Juazeiro, mas para todo aquele bloco regional ali que contempla o Nordeste, que tudo que vai para aquela região do Piauí, do Pará, do Pernambuco, do Ceará, enfim, tudo sai dali do mercado do produtor de Juazeiro e a gente precisa contar com a sensibilidade dos senhores. Obrigado por enquanto. Obrigado, prefeito. Eu perguntaria se o...